Espíritos causam dores de cabeça? Está no ar, Universo Espiritual. Mais um programa da Web TV e SJC, desvendando os mistérios do mundo espiritual. Preste bem atenção, sendo bem específico. Espíritos causam dores de cabeça? Com toda certeza que sim. Olha só, já prepara aí a tua Bíblia em Lucas 13. Abra a sua Bíblia. Lucas 13. Aqui em Lucas 13, a partir do versículo 10, o Senhor Jesus Cristo estava em um certo lugar, na verdade, em uma sinagoga, no templo. E fica bem claro que existem, sim, Espíritos de enfermidade, que causam não só dores de cabeça, mas também outros problemas, trazendo dores, desconforto e muito sofrimento. Olha só, Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10, diz assim, E ensinava no sábado, numa das sinagogas, o Senhor Jesus. Versículo 11 agora. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia, de modo algum, endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe, Mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Vamos, preste bem atenção no que está escrito aqui. A mulher estava sofrendo há 12 anos e a Bíblia especifica aqui, vamos lá, versículo 11, Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia, de modo algum, endireitar-se. Vamos lá. Um espírito de enfermidade que estava alojado na coluna daquela mulher. Ela vivia curvada, sofrendo há 18 anos. Foi quando o Senhor Jesus, tendo misericórdia dela, colocou as mãos sobre ela e disse-se livre dessa enfermidade. O demônio foi expulso e logo a mulher foi curada, sarada. Agora vamos lá, preste bem atenção. Alguém pode dizer, o pastor está dizendo que quem sofre com dor de cabeça está endemoniado. Não, não estou dizendo isso. Cada caso é um caso. Existem, sim, pessoas que sofrem com dor de cabeça por conta de quê? De um desgaste físico, problemas emocionais. Isso também causam, sim, dor de cabeça. Pessoas que estão ali passando por um momento de tensão, de preocupação, e vem essas dor de cabeça e outras situações que podem causar, sim, dor de cabeça. Mas logo o que acontece? A pessoa toma ali um medicamento e logo a dor de cabeça vai embora, ela fica bem. Isso é algo que acontece naturalmente. Mas aí entenda. Quando é espiritual? Quando existe um demônio, demônios de enfermidade? As pessoas tomam os medicamentos, mas não funciona. Vamos lá. Quando é algo espiritual, são dores de cabeça constantes. A pessoa toma um medicamento, mas não resolve. E normalmente, essa pessoa pode ter o quê? Sonhos estranhos. Com animais perseguindo ela, com pessoas perseguindo, sonhando com água suja, casa velha, pessoas que já morreram. Alguns sonhos que identificam, sim. E principalmente, se ela sofre com dores de cabeça constantes. Não para a dor de cabeça. E tem pessoas que fazem, sim, exames e mais exames, e não tem nenhum diagnóstico. Ela não sabe o porquê. Olha só. A gente tem um testemunho até recente de uma pessoa. Essa pessoa, ela sofreu 15 anos. Olha só. 15 anos com dores de cabeça constantes. Ela sofreu o quê? Com essas dores de cabeça, enxaqueca. Dores de cabeça, ânsia de vômito. E para ela isso era o quê? Algo normal, porque a correria do dia a dia, porque de repente estava muito quente, por conta da temperatura, a preocupação do trabalho para bater metas, porque ela trabalhando em uma empresa para bater metas, preocupação de casa, esposo, filho. Mas, passando o tempo, e ela tomava medicamento, mais medicamento, e passando o tempo, a situação se agravando. Ela não podia cuidar da casa, tipo, subir em uma escada, em uma cadeira, para limpar em cima dos móveis, fazer uma faxina geral, tirar as casas de aranha, não podia usar produtos fortes, produtos de limpeza, o marido que sempre ajudava. O marido realmente quem fazia uma faxina. Ele quem fazia tudo isso. E ela fazia o mínimo, porque ela não conseguia, porque sofria bastante, bastante, mas para ela não era algo espiritual. Entenda, 15 anos de sofrimento. Até chegar um dia que ela procurou ajuda, fez exames, não teve nada, e conversando com a médica, a médica passou medicamento, estágia preta. Aí foi quando ela disse, não, espera aí, eu não vou tomar isso. Aí foi quando, entenda, eu não estou aqui questionando, dizendo que a médica fez errado, não. A situação da mulher, 15 anos sofrendo, a cada dia, constantemente, dores de cabeça, a médica estava tentando que ia ajudar. Então, nessa situação, ela ficou assustada, a situação piorou. Ela disse, e agora? Eu vou viver a base desses medicamentos? Aí foi quando? E ela já sendo da igreja, como esposo, já há um bom tempo, mas nunca chegou a realmente, a pedir ajuda. Chegou aí várias vezes, para atendimento, pedia oração pela vida financeira, profissional, família, sentimental, mas nunca chegou a falar, a tocar nesse assunto, dessas dores de cabeça, que ela já sofria há 15 anos. Aí foi quando, em um atendimento, o esposo, quem tocou no assunto, disse, olha, pastor, ela está sofrendo assim, assim, está preocupada, por conta desses medicamentos, está já preta. conversando com ela, ela relatou sonhos estranhos, algumas situações que deu para identificar que existia o que é algo espiritual, e as dores constantes de cabeça, e não tinha nada que resolvesse. Então, eu disse para ela, isso é algo espiritual. Mas como? Vamos orar. Quando ela ficou de pé, que eu coloquei a mão, sobre a cabeça dela, e quando eu comecei a orar, ela passou mal, quando ela estava ali, o corpo ficando mole, para cair, deu para ficar bem claro o quê? Que era o quê? Um espírito imundo, um demônio maldito. Então, expulsei aquele espírito, aquele demônio, ela ficou bem, a partir deste dia, a partir dessa oração, ela foi curada, livre dessa dor de cabeça, que fez ela sofrer há 15 anos. Olha só, assim como essa mulher sofreu aqui há 18 anos, como o espírito que estava na coluna deixando ela curvada, nos nossos dias não é diferente. Esses demônios continuam atuando, oprimindo, sobrecarregando. Então, essa mulher, ela sofreu há 15 anos, mas após a oração, que aquele espírito foi embora, logo, ela ficou bem, as dores de cabeça subiram, a enxaqueca, passou a trabalhar com todo vigor, tranquilamente, e, em uma situação, a criança, uma menininha, a menina do casal, em uma situação, ela acabou vomitando, em casa, e o marido disse, não, não, eu vou, deixa que eu vou limpar, eu vou organizar, não, deixa que eu vou fazer. Ela pegou produtos de limpeza forte, fez toda a limpeza, não teve nada, e passou, subiu em cadeira, escada, para limpar a casa, tirar a casa da aranha, e, resumindo, ela foi curada, liberta, pelo poder de Cristo, assim como o Senhor Jesus, no versículo 13 aqui, versículo 12, 13, e vendo a Jesus, chamou a si, disse, mulher, está livre da tua enfermidade, e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus, assim como o Senhor Jesus, libertou essa mulher, que sofria há 18 anos, com o espírito de enfermidade, que estava na coluna dela, o Senhor Jesus também libertou, essa mulher, que estava sofrendo há 15 anos, com essas dores de cabeça, terríveis, ele continua libertando, transformando, para que você entenda, o tema é, espíritos, causam dores de cabeça, com certeza, agora, a gente tem que atender você, a gente tem que analisar o caso, porque também, tem casos de pessoas que sofrem, com dores de cabeça, por que, não toma água, como deveria tomar, não se cuida, tem casos, que é um caso, um descuido, é um problema físico, mas tem muitos casos, que é uma questão espiritual, então, estamos sempre, à disposição, a ajudar você, e esclarecer, os mistérios do mundo, espiritual, vamos fazer a oração, se você sofre, com alguma dor, principalmente, dores de cabeça, fortíssima, e você toma o medicamento, e não resolve, vou fazer uma oração, por você, e o Senhor Jesus, vai lhe dar saúde, eu tenho certeza disso, feche os seus olhos, mas abra o seu coração, em teu nome, meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, abençoa o meu Pai, estas vidas, estou aqui, meu Senhor, para desvendar os mistérios, do mundo espiritual, e se existe, algum espírito, imundo de enfermidade, algum demônio maldito, que está agindo, na vida desta pessoa, causando dores, desconforto, essa pessoa, que toma medicamento, e mais medicamento, e nada resolve, eu vou abençoar, a vida dela Senhor, e assim como o Senhor, libertou, essa mulher que sofria, há 12 anos, curvada, como o Senhor também, libertou, a mulher que deu testemunho, através das minhas mãos, há 15 anos, que ela sofria, com as dores de cabeça, e chaqueca, e foi liberta, assim também, esses que estão me ouvindo, recebendo a minha oração, ou orando comigo, seja este povo, agora abençoado, seja o enfermo, curado, o oprimido, liberto, que todo o mal, contra a vida deles, em nome de Jesus, assim o abençoa, em o nome do Senhor Jesus, respire profundo, e diga, graças ao Senhor Jesus, uma oração breve, mas se você crer, confiar, o poder de Cristo, se manifesta em sua vida, e olha só, se você tem dúvida, se você tem sofrido, com algum problema de saúde, se você tem dúvida, se é físico ou espiritual, nos consulte, vem à igreja, e se você quiser, adiantar alguma coisa, você pode sim, anotar aí, o meu contato, o DDD 82, aí coloque 9, 8127-0244, Pastor José Jacques, e se você quiser vir, aqui na nossa sede, que fica na rua, Benjamin Freire de Amorim, o 1128, vizinho, a casa de força, aqui da Equatorial, você vem aqui, na sede da Igreja Santa, de Jesus Cristo, estamos aqui, é bairro, é o Brasiliano, aqui em Arapiraca, mas a gente tem vários templos, em vários bairros, aqui de Arapiraca, é só você procurar, e você entrando em contato comigo, eu vou orientar você, se você for de outra cidade, de Alagoas, e se você for de outro estado, eu posso atender você, também, pelo WhatsApp, ajudar você, dar você a consciência, do que está acontecendo, e orar por você, e tenha certeza, Jesus Cristo vai te abençoar, que Ele te ilumine, te abençoe, que Cristo Jesus, dê a paz a você, a alegria, venha para Ele, Ele disse, vinde a mim, todos os que está descansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, até a próxima, em Cristo Jesus. O que é o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? Amém.